Agora tá na hora, o TVC agora! Tá na hora do TVC na Rua! TVC agora! TVC na Rua! É, meus amigos, enquanto uns estão festejando, outros estão descansando, outros estão chorando! De raiva! Hoje nós vamos atender aí o pedido da Graziele Alves Teixeira, que mora lá na Rua Otávio Siguefredo Roriz, com a Rua Los Angeles, no bairro Nova Califórnia. Ela reclama de esgoto vazando. Dia sim, dia não. Dia sim, dia não. Então, eles têm que conviver com aquele cheiro desagradável. Sabe que cheiro é esse, seu Ricardinho? Pois é, vocês aí de casa também sabem. Olha aí na tela aí, ó. Isso não é poça d'água. Isso não é água de enxurrada. Isso aí é esgoto. Olha a caatinga! Olha a caatinga! Muito bem! Pai do céu! Pensa no odor, meu amigo. E ela falou pra mim, Israel, tô ligando na companhia de água e esgoto desde o dia 9, e nada é resolvido. Eu solicito e eles nunca vêm. No dia, vem depois. Aí acontece que hoje não tá vazando. Mas ontem estava insuportável. Estava insuportável esse cheiro. Agora, você imagina que... Tô aqui, já tampando o meu nariz. Peça, você tem que morar num lugar fedido. Lembra do fedido? Olha aí a situação. Vamos colocar aí, diretor, ela falando? Só pra gente entender. Novamente... Pois bem, a Graziele estava dizendo aí justamente que o esgoto está vazando, né? E eles estão cansados de ligar para a companhia e a companhia não resolver o problema. Este problema fica ali na rua Sigrefredo, Sigrefredo Roriz, com a Los Angeles, né? E quem nos enviou esse vídeo foi a Graziele Alves Teixeira. Aí, Grazie, vou te falar uma coisa. Hoje pela manhã, a companhia de água e esgoto, que é claro, tem o plantonista, né? Mas a parte administrativa não está funcionando. Mas nós conseguimos contar e dizemos a eles, informamos a eles sobre este problema do esgoto vazando. E eu falei, expliquei ainda. Oi? Voltou? Estabeleceu? Coloca pra nós, então. Pode pôr. Gravando a minha insatisfação com a Sanesul. Hoje, dia 20 de fevereiro. Ó, vazando esgoto. E aqui também, ó. Aqui sai da calçada. Olha tudo que o bueiro, do bueiro vai provavelmente tudo pro rio, essa sujeira, né? Olha o nojo que tá. Ó, escorrendo e esgoto, ó. Solicitei na sexta-feira, que a Sanesul veio no sábado e tava tudo normal. Aí, domingo passou sem vazar e hoje tá tudo de novo transbordando. E a Sanesul só vem quando para de vazar. Quando a gente solicita, eles não vêm fazer a limpeza, não. Aí fica assim, ó. Cada dois dias você tem que ligar na Sanesul que tá vazando. Complicado, né, Graziele? Aí ela também informou que tem final de semana que vaza o esgoto o dia inteirinho. Mas voltando, recapitulando o que eu estava dizendo, nós entramos em contato com a Companhia de Água Esgoto do Estado, informamos ele o problema, o local, o cruzamento das ruas, e disse o seguinte, falou, ó, é o seguinte, tem dia que vaza, tem dia que não vaza. Tem dia que vaza, tem dia que não vaza. Aí eles me informam, ah, porque de repente é por conta da população tá dentro de casa, aí acaba excedendo. Falei, pois bem, já que vocês sabem que isso acontece, então vai lá e soluciona o problema. Não passa lá e olha, ah, isso aqui não dá. É, vai lá, vamos pedir pra eles dar descargamento. Não, resolva o problema. E aí eles ficaram de enviar uma equipe, ainda hoje, pra tentar solucionar aí o problema da Graziele Alves, não só da Grazie, né, mas de todos os moradores que residem ali no Jardim Califórnia. Tá bom, Grazie? Obrigado por você ter mandado pra nós aí o vídeo aí dos seus problemas. E se você tem algum problema no teu bairro, toca pra cá, manda pra nós que a gente vai dar um jeito. Não resolver, né, buscar a solução. A gente tá aqui pra buscar a solução, não pra brigar com ninguém, não. Tá bom?